Música Ai, minha mão! Nossa! Machuquei a mão! E cadê a Tisha pra me chamar de burro? Ai, a cadeira tá deitada, deixa eu subir ela Nossa, agora doeu mais Doeu muito agora E cadê a Tisha? Tisha? Cadê você, Tisha? Tisha? Cadê a Tisha? Você sabe onde tá a Tisha, Rex? Eu não sei Como que você não sabe onde tá a Tisha? Solta a Tisha! Solta a Tisha! Tá de brincadeira comigo, né? Rex! Era brincadeira, Rex! Que isso, hein? Que isso, Rex? Oh, Rex, Rex lindo, Rex lindo Alguém me ajuda! Depois eu te ajudo, Tisha, porque agora quem precisa de ajuda sou eu Mas, serão todos muito bem vindos para mais um vídeo E hoje estamos aqui para mais um vídeo de React Vocês pediram tanto mais vídeos de React Que hoje estamos aqui para mais vídeos de React, não é verdade? E hoje vamos ver a batalha De nada mais nada menos que O King Kong e o Godzilla Versus o filho do... Mexe a Godzilla E também iremos ver outra batalha hoje Porque hoje vamos ver duas batalhas Também vamos ver as batalhas do filho do Godzilla E o filho do King Kong Versus o filho do Skullcalker É assim que se fala? Não sei, eu acho que é assim que é isso, hein? E os comentários das pessoas que responderam minhas perguntas no vídeo passado Está pressionando a tela Então obrigado por responder minhas perguntas E antes de iniciarmos a batalha não se esqueçam do que? Antes de clicar nesse botãozinho vermelho se inscreva-se E ativar o sininho E dar like no vídeo Mas então vamos por o fone e vamos reagir E cadê a Tisha de novo, Tisha? Não, volta aqui, solta a Tisha Pronto Tisha, não se preocupe, tá? Não se preocupe porque o Rex nunca mais vai te morder Então vamos reagir ao vídeo, não é verdade? Vamos reagir e vamos reagir ao vídeo deste canal E eu também deixarei o link do vídeo original na descrição Para quem quiser assistir Então vamos iniciar porque eu quero ver essa batalha E já comenta aí Quem irá vencer? O filho do King Kong e o filho do Godzilla Ou o filho do Mechagodzilla Comentem quem irá vencer Essa época batalha Você acha que essa batalha vai ser época Tisha? Que coisa não? E Rex, você está torcendo para quem? Eu estou torcendo para mim Porque eu ganharia dos três fácil Você Rex Você ganharia dos três Você não matou a mosca Você mata sim, mata sim Você é forte, é forte Ainda caiu rindo Mas comentem aí Vocês acham que o Rex Iria conseguir vencer Do Mechagodzilla Do King Kong do Godzilla Ao mesmo tempo? Eu só acho que não O que você falou? Eu só acho que sim Claro que ele ia ganhar Agora vamos reagir a batalha Não é verdade? E que a batalha se inicie Errei Errei de novo Ai, busquei o dedo Vamos fazer mais calmo Ae, funcionou, funcionou, funcionou Então vamos reagir ao vídeo Que é isso, hein? Olha os três aí Um olhando para o outro Ele ofereceu o pilulito para o Mechagodzilla Ele ainda ofereceu o pilulito Para o filho do Mechagodzilla Não é verdade? Olha o filho do King Kong Ofereceu o pilulito Para o filho do Mechagodzilla Você vai aceitar, Mechagodzilla? Agora eu acho que ele está lascado Ele não podia ter feito isso Ele quebrou pilulito do filho do King Kong E do filho do Godzilla Agora a briga vai ficar séria Porque ele quebrou Ele quebrou pilulito Você não pode não? Ele se lascou, não se lascou? Sim É, se lascaram Você viu? Já deu um gritão de bravo E o Mechagodzilla deu risada Ele ainda está rindo Ai, que nojento rindo Nossa O King Kong jogou o machado Nossa, mas o Mechagodzilla é rápido Nossa, vocês viram isso? Ele tomou uma bala tão forte Que foi jogada no prédio E caiu de cabeça King Kong se lascou Nossa Ele chutou o carro na cabeça Do filho do Godzilla Nossa, tomou uma mordida Um soco Um tapa Um beijo Espera aí, um beijo Que isso, hein? Nossa, tomou um chute Agora se lascou Nossa Ih Agora lascou Não Não faça isso com o filho do Godzilla Não Isso, King Kong Isso, King Kong Acaba com esse nojento Vai, King Kong Ih, King Kong Eu acho melhor você correr Nossa Ih, se lascou Corre, King Kong Nossa O King Kong é bem forte, né? Nossa, se lascou, nojento E olha lá Está com o machado nas costas ainda Vai, Godzilla Acaba com esse nojento Por essa eu não esperava Nossa O Godzilla não está tendo nem chance Contra o Mecha Godzilla Vai, King Kong Joga esse prédio Isso Isso Ih, se lascou, hein Mecha Godzilla Ih, se lascou muito Se lascou Nossa Não se lascou, não Se lascou Não se lascou Vai, King Kong Acaba com ele Isso Vai, Godzilla Ih, toma Ih, agora Agora já era Nossa Ele desligou Ele desligou Desligou, não Nossa Parece que se não fosse o filho do King Kong O Godzilla não vencia Então, peraí Eles ainda não venceram Ele ainda está vivo Ele é muito forte Você não vai perder não, é? Não interessa Ainda é ignorante Mas agora ele vai usar o super poder Quer ver? Nossa É um Kamehameha Parece um Kamehameha Amarelo, né? Nossa, olha isso Agora lascou Nossa, lascou muito Vai, King Kong Acaba com ele Isso, King Kong Isso, King Kong Nossa Nossa Agora se lascou Agora se lascou Agora se lascou, né? Porque se tu estiver viva ainda Nossa Parece que o Ben Opa Agora chegou outro Agora lascou Por essa eu não esperava Mas vamos na próxima batalha Que foi o que eu prometi, né? O filho do King Kong E o filho do Godzilla Versus O filho do Skullcalker Então vamos para a batalha E olha eles estão Nossa Olha o filhote O filho do Godzilla aí, ó Opa Olha o filho do King Kong chegando, ó Nossa Parkour Ele é bônus parkour, né? Que isso, hein? Nossa Trolou, hein? Trolou o King Kong King Kong ficou um pouco bravo, hein? Opa O que que é isso? Teu avião caindo Ih, lascou Lascou para as pessoas que estão lá dentro Vai lá, King Kong Salve essas pessoas Pessoas Oxi Pô, essa eu não esperava, não? Ai, ele conseguiu salvar o avião Será que as pessoas ainda estão vivas? Tomara que sim, né? Vocês são bem pessoas É falta de remédio É falta de remédio, né piloto? Que isso, hein? Nossa, olha Ai, tá até tonto Nossa O que que coisa que você apa... O que que coisa que você apaixonou na moça? E a moça tá com medo Ele tá apaixonado mesmo Não quer nem dar atenção pro filho do... Pro filho do Godzilla E ela tá morrendo de medo Opa Opa Ah lá, o Skullcrawker O filho do Skullcrawker apareceu Olha ele aí Olha esse nojento Nossa, é nojento, viu? Que isso, hein, ignorante? Nossa, são um monte de filho de Skullcrawker Não é apenas um não É um monte Nossa Nossa, toma Toma um de direita De esquerda Chute E... Outro chute E um beijo Não, beijo não Tu é, mano? Não, não sou não Quem sentiu, quem sentiu? Ih, chamou os irmãos Agora tu se lascou, King Kong Chegou os irmãos Nossa, agora são três Aí, mostrou a linguinha Nossa E acabou a bateria do machado, hein? Se lascou, hein? Olha o Godzilla O Godzilla tá se alimentando Alimento O Godzilla é meio que o carregador Do machado do King Kong, né? Comenta aí Godzilla carregador Porque o Godzilla é um carregador Olha ele Recarrega aqui pra mim Recarrega, que isso, hein? Aê, recarregado Pronto Nossa Por aí você não esperava, não? Enquanto o Godzilla come a pipoca Pera aí Roubou a pipoca do Godzilla E agora você se lascou, hein? Que o Godzilla vai ficar bravo, hein? Eu acho que agora A batalha vai ficar séria Ele não devia ter comido A pipoca do filho do Godzilla Nossa Agora lascou Toma esse chute Toma essa machadada Nossa, furou o oi do Furou o oi do King Kong Nossa Nossa, e aí King Kong Se lascou, hein? Nossa Nossa Vixe 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 Nossa, tomou um socão também, né? Nossa Nossa Vocês viram isso? Depois dessa Toda essa briga Ele ainda faz assim Agora chega pra briga do Godzilla E o filhote, né? Nossa Mordou o nariz do Godzilla Eu acho que o Godzilla ficou muito bravo que comeram a pipoca dele, né? Eles não deviam ter feito isso Nossa, mas ele está vivo Pera aí Oxi O que que está acontecendo? Agora lascou Deixa bastante like se vocês querem ver a próxima batalha Vocês gostaram dessas batalhas? Foi épica essa batalha Eu realmente gostei E se vocês querem mais react Deixa bastante like no canal E se inscreva também E me segue no Instagram É arroba ginklotsoficial E lembrando que o link do vídeo original estará na descrição Mas esse foi o vídeo Espero que vocês gostaram Se gostaram de curtir, compartilhem E repassem os amigos Se inscreva no canal se for inscrito É nóis Falou Fuuuui!